Deus vai marcar um encontro entre você e aquela pessoa e vocês serão felizes A palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã E a alegria vai chegar pra sua vida, a alegria vai chegar pro teu coração, pra tua vida sentimental e amorosa em todas as áreas Deus está preparando alguém, Labassuídea cantará aleluia a Deus Vindo pelas mãos de Deus pra sua vida, pra ser bênção E eu profetizo, aleluia, em nome de Jesus, uma virada de honra Eu profetizo que você vai ser feliz na tua vida sentimental em todas as áreas Porque Deus, irmão, Ele não desistiu de te abençoar Deus, Ele tem o melhor pra mim e pra você E as promessas vão se cumprir, glória a Deus, aleluia E você vai ser muito feliz Você tem pedido pra Deus fazer um reboreço na tua vida amorosa e sentimental E o Senhor vai cumprir, o Senhor vai te levantar novamente E você vai ver as coisas cooperando, aleluia, glória a Deus, as coisas dando certo Porque Deus está enxugando as tuas lágrimas hoje E você vai voltar a sorrir, você vai testificar, vai testemunhar daquilo que Deus já está fazendo na sua vida, na tua história Tudo novo o Senhor fará, aleluia Tudo novo o Senhor já está fazendo E tem um decreto de vitória sendo liberado aqui nessa noite, nessa hora, neste momento que você está assistindo esse vídeo Recebe essa palavra Porque o Senhor, Ele é fiel Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Tudo que Ele te prometeu vai cumprir E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel pra completar, Ele é fiel pra concluir E você vai voltar a sorrir, essa amargura, essa angústia, essa tristeza, ela vai ser do teu coração Porque tem alguém aqui que está se sentindo amarrado, eu vou entregar Você que está com o coração, sabe, triste, você está sentindo a tua vida e todas as áreas amarradas Bloqueadas, estacionadas, que não andam de jeito nenhum Mas algo vai começar a andar na sua vida Algo vai começar a dar certo E você vai florescer, você vai prosperar E você vai, aleluia De mim, cansa é forte, Brasil Você vai ver as coisas cooperando ao teu favor Pra te abençoar, pra te honrar Porque é a bênção de Deus que te enriquece E ela não causa dor Tem uma bênção muito grande, eu profetizo em três dias Você vai comemorar e você vai ver acontecer Porque irmãos, Deus é um Pai de amor Deus tem o melhor para os seus filhos, para mim e para você Deus não desistiu de te abençoar Deus está trazendo o melhor pra tua história Acredita e toma posse Não deixa o inimigo soprar dúvida Não deixa o inimigo fazer você desistir Porque o inimigo, irmão, ele quer ver nós recuar, se prostrar Ver você em depressão, trancar dentro do quarto Mas há poder no sangue de Jesus pra te dar a vitória E eu vejo uma restituição Vai acontecer E será o teu favor e será pra te honrar Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado por aqueles que o amam Deus já preparou algo grandioso E você vai sair dessa humilhação Você vai sair dessa angústia Você vai sair dessa depressão em nome de Jesus E você vai ver as coisas dando certo Você vai ver as coisas cooperando Você vai ver as coisas acontecendo ao teu favor Dê cá nos comentários, eu creio Então pode compartilhar e se inscrever no canal Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Deus abençoe